Vamos, há gostos que não se discutem. Vamos lá ver se eu cá achei que me pagaram para estar aqui, mas dá para rir ou não? Gostos que não se discutem e o motor de busca do Pornhub diz-nos que os americanos gostam de pornografia com lésbicas, os argentinos com teenagers, já estás a andar de lado, e os suecos italianos com milfos. Para descobrir o gosto dos portugueses, fomos para a rua com o nosso motor de busca, residente, o António Raminhos. Vamos ver. Seremos nós consumidores ávidos de pornografia na internet? E qual é a palavra que nós portugueses mais procuramos? Pois fiquem sabendo que a palavra que nós portugueses mais procuramos na internet é... Português. Português. Os portugueses procuram portuguesas na internet. O que é que tu achas que um português vai à procura de portuguesas na internet? Vais mais ao YouPorn ou ao Pornhub? Se não quiseres aí podes dizer... Diz-se que é um amigo teu. Vai. Não, não é um deles. Quando vê pornografia na internet, qual é a palavra que mete na pesquisa? Grátis. Quando fazes pesquisas de pornografia na internet, qual é a palavra que procuras? Ah, ok. Somos o 46º país que mais pesquisas faz no Pornhub. Curiosamente, as visitas são muito mais demoradas no sul do país, no Alentejo, do que no Norte. O que faz algum sentido, e eu sei do que falo porque sou alentejano, não é? Nós gostamos de levar as coisas devagar. Por outro lado, curiosamente, há mais pesquisas também à segunda-feira do que ao fim de semana. O que me leva a crer uma coisa, que quando eu ligo à segunda-feira de manhã e ninguém me atende o telefone na segurança social, é porque algum c****** está agarrado ao Pornhub. Vamos então saber o que aparece quando escrevemos português no Pornhub. Português. Cá está, logo, a primeira. Português. Português, Portugal. Português, Amateur. Português, Tino. Português, Anál. Português, Portugal. Claro, é portuguesa. Isto é um sotaque de Albufeira. A Albufeira fala-se muito assim. Bem, vamos procurar aqui outro. Este já vimos que não é. Cá está, camisola da seleção. São portugueses, a gemera. Não são? O gemera é português. Que mal criada! Espera aí. Faz-me lembrar muito a minha mãe e o meu pai quando eu os ouvir à noite. É tal e qual. Estou aqui nos estúdios da Porn Low Cost, um site dedicado exclusivamente a conteúdos para adultos feitos por portugueses. E porquê que os portugueses gostam de ver a portuguesas na internet? Aquela perspectiva é pá, será que vai aparecer uma tia, uma mãe, um escritório, ou a minha vizinha? É um bocadinho perigo. Portanto, a maior parte dos acessos não são de Portugal. Nós sabemos, obviamente, que o mercado português é um mercado mínimo, muito pequeno. E é um mercado que não é muito propenso a pagar por conteúdos adultos e, sobretudo, por conteúdos que estão na internet. Portanto, o grande mercado está lá fora. Portanto, qual é o próximo projeto no Porn Low Cost que possas contar? Vamos filmar na próxima semana algumas cenas a apontar para o Europeu de Futebol, portanto, dedicadas ao futebol, com as banaldas. É um facto que o consumo de pornografia na internet está a crescer em Portugal, porque eu posso ver tudo em casa. Quer dizer, eu ouvi dizer que é mais acessível, não é? Devíamos saber um pouco mais, junto dos responsáveis, de um dos locais que ainda resiste às novas tecnologias, o animatógrafo. Então, o que é que o animatógrafo oferece ao seu cliente? É pá, o animatógrafo oferece diversão, relaxamento, shows eróticos... Então, e as pessoas não podiam ter isso em casa, com a internet só? O virtual, é assim muito virtual, nós estamos habituados só a tudo, tudo de ver na internet. Chega uma altura, nós precisamos de contacto, de ver as pessoas olhos nos olhos, entende? É como ir tomar um café, chegar aqui a meter uma moedinha, a ver um show, mas ao menos vi uma mulher ao vivo. E vocês, se não têm só shows eróticos, têm também as cabines? Sim, temos cabines de filmes. É VHS ou DVD? Não, é VHS. Eu continuo a preferir o show ao vivo. Até à próxima. Tchau, tchau.